Inclusive, gente, vai haver um aumento na fiscalização aqui em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagoas. Esse foi um dos assuntos debatidos na reunião do comitê ontem, que haverá um aumento de fiscalização. Vai, inclusive, aumentar o número desses fiscais de olho no coronavírus aqui em Três Lagoas para fazer cumprir o decreto do toque de recolher. E isso em todo o Estado, até porque é um decreto estadual, os 79 municípios do Estado têm que cumprir o novo horário do toque de recolher. Eu vou ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel tem mais detalhes a respeito dessa fiscalização. Israel, neste domingo já entra em vigor esse novo decreto e vai haver aumento de fiscais? É isso? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que acompanham o RCN desta sexta-feira. O lema é Tolerância Zero. A fiscalização aumentará a partir de domingo, mas a partir de hoje, às zero horas, todas as forças de seguranças públicas do Estado já estarão de prontidão, já para dar início a este decreto, a este novo toque de recolher. Ontem à tarde, na capital, estiveram reunidos na sede do Ministério Público, o secretário estadual de Segurança Pública, o senhor Antônio Carlos Videira. Em entrevista, ele já adiantou. A polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros vão empregar todo o efetivo durante esses dias do decreto que começa a entrar em vigor no domingo. Inclusive, está previsto aí a escala extraordinárias e também a utilização dos alunos que estão em formação, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Ou seja, é Tolerância Zero aqui em Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com o Videira, vai haver uma avaliação para verificar os municípios que precisarem de reforços para atender à demanda. Também destacou que, a partir de hoje, começam as ações de fiscalização para o cumprimento do toque de recolher, blitz no trânsito, atuações. Inclusive, essas autuações podem resultar em ações penais a quem descumprir as medidas, com penalidades administrativas e também a cassação dos alvarás. É, Ana, a partir de domingo é Tolerância Zero no Mato Grosso do Sul. O secretário reforçou que, caso necessário, o batalhão de choque vai entrar em ativa para ir dispersar aglomerações ou grandes eventos que descumprem o toque de recolher. Vamos ressaltar, então, o toque de recolher. O novo horário tem a validade de 14 dias, ou seja, do dia 14 de março, domingo, até o dia 27 de março. E o horário, como você já explicou, durante a semana, de segunda a sexta-feira, das oito horas da noite às cinco da manhã, fica proibido a circulação de pessoas. Atividades apenas o essencial, como todos os dias a gente está explicando. Aos sábados, das dezesseis às cinco da manhã. E no domingo, também, às dezesseis às cinco da manhã. Então, neste final de semana, já começa o reforço da segurança pública em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul para que seja cumprido este decreto do governador Reinaldo Azambuco.